Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Hoje eu vou apresentar para vocês as cidades mais ricas do Brasil. Melhor, os estados mais ricos do Brasil. Tá? Assiste meu vídeo, se inscreva no meu canal maurosergiob.p maurosergiob.p Dá aí seu joinha, faça seu comentário e vamos embora para o vídeo! Tchau, tchau! 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 abençoa a todos.